O professor Carlos Alberto Decotelli da Silva foi nomeado ontem como novo ministro da educação pelo presidente Jair Bolsonaro. Decotelli é oficial da Reserva na Marinha e foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidente. Na postagem, Jair Bolsonaro destacou a formação acadêmica do novo ministro, que é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Carlos Decotelli é oficial da Reserva da Marinha e ocupou, até agosto do ano passado, o cargo de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável por executar parte das ações da pasta relacionadas à educação básica. Ele entra no lugar de Abraham Weintraub, demitido na semana passada. Carlos Decotelli é o terceiro ministro a comandar o MEC, desde o início do governo Bolsonaro. Fazer uma gestão voltada para a educação da sociedade brasileira, conforme o marco regulatório da educação. Fazer, em segundo lugar, um melhor diálogo com as entidades representativas da educação, as universidades federais, os centros técnicos, melhor diálogo também com as entidades de classe, com o SEDE, o UNDIMI, todos aqueles que querem fazer o melhor pela educação brasileira.